Amor que há no fim Estamos no ar, pode chegar, pode sorrir TV Sorocaba, sua família se conecta aqui Sorocaba, SBT TV Sorocaba, SBT Noticidade, oferecimento Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100 Aproveite Olá, muito boa noite pra você Noticidade de hoje começa com imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares Nesse começo de feriado prolongado Agora são 7 horas e 20 minutos As informações do trânsito com o repórter Pedro Salgado E Jumirim pode não ser mais cidade Proposta do governo federal já está no Senado Os municípios com menos de 5 mil habitantes Podem ser rebaixados a distritos Tragédia Marquise desaba de prédio E atinge jovem de 17 anos em São Paulo O corpo do adolescente foi enterrado hoje em Laranjal Paulista Hoje é dia 14 de novembro, quinta-feira O Noticidade está começando agora Olá, a gente já abre essa edição falando sobre a saída para o fim de semana prolongado Amanhã é feriado e muita gente já está na estrada Choveu forte agora no começo da noite em Sorocaba, em toda a nossa região E a gente vai ao vivo agora com o Pedro Salgado Que está na rodovia Raposo Tavares Tem mais informações para a gente Pedro, boa noite para você Como que está a movimentação aí na estrada? Bom, a gente está com um probleminha no áudio do Pedro A gente vai tentar recuperar essa comunicação com o Pedro Salgado Então, trazer todas as informações sobre o trânsito Sobre como está o tráfego nas estradas aqui da nossa região E a gente vai trazer também ainda hoje movimentação em algumas rodoviárias aqui da nossa região Agora a gente mudou um pouquinho de assunto Falar sobre informações policiais A Polícia Militar e o Ministério Pupu Fizeram hoje uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão Três pessoas foram presas Os policiais estiveram em cinco bairros de Itu Durante as buscas foram apreendidos dinheiro, celular, maconha, balanças de precisão E supostas anotações do tráfego Três pessoas acabaram presas Ingressamos em oito residências E conseguimos